Quando você acha que já viu de tudo, aparece um companheiro com um negócio meio diferente. E um negócio diferente é isso daí que eu nunca tinha visto na minha vida, a não ser você. Olha só, ali o companheiro tinha um cavalo e falou, rapaz, esse cavalo não marcha de jeito nenhum, vou resolver esse problema e agora. Pegou um pedaço de corda e olha só o que ele fez, marrou ali na mão, passou ali por cima do pescoço dele e marrou na outra. E a corda é curta, pra estar com a mão no chão tem que estar com a outra levantada. E aí vai andando, pro cavalo aprender a marchar. Agora, você que é especialista em doma, você acha que isso dá certo? Será que é correto? Será que não tá maltratando o animal? O que você acha? Eu, pelo menos nas turmas que a gente conhece aqui que mexe com o doma, pelo menos no ensinamento que ele já passou com nós ali, com a gente convivendo junto, é amigo e sempre passa algumas informações pra gente, né? E, rapaz, nunca vi ninguém fazendo e nunca vi ninguém comentando que tem como fazer o cavalo pegar essa marcha usando esse método aí. Você tá doido, hein, turma? O negócio é diferente, hein? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, vamos prosear um pouquinho, vamos falar referente a esse assunto. Será que dá certo mesmo? Será que agora a solução daquele cavalo que nunca marcha vai ser solucionada agora, hein, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder estar acompanhando nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Obrigado.